Pode valer na putaria aí, agora vai essa porra aí mano, o bagulho vai aí Aê, aê quem tá produzindo esse bagulho doido? É DJ de Mandelão, se for DJ de Mandelão Começa com o bagulho assim ó, barulha as favelas, barulha as favelas Taca o pau na tcheca, taca, taca o pau na tcheca Barulha as favelas, barulha as favelas Taca o pau na tcheca, taca, taca o pau na tcheca Levo pro barraco, ou vai ser na loja Eu levo no barraco, ou vai ser na loja Não importa, vai ser lá na comunidade Não importa, vai ser lá na comunidade Aê, ninguém tá vendo piranha, pode chupir Vamos foder na escadinha, foder na escadinha Vamos foder na escadinha, oi, na escadinha Ai caralho, oi, foder na escadinha, foder na escadinha Foder na escadinha Vai desfrega, então vai, vai desfrega, vai Vai esfregando a buceta com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, então vai, vai desfrega, então vai Esfregando a xereca com força machucando a piroca do pai Então senta e vai Vai machucando a piroca do pai Esse é o DJ Nano pisando no fio do paredão Esse moleque é bravo, olha o naipe do moleque Se inscreve no Mais Anki, que é do Mano Guilherme